Bandidos fazem clientes de um estabelecimento comercial reféns. A polícia chega, invade o local, atinge os criminosos e salva as vítimas do pior. Trata-se de uma simulação, mas que poderia ser real. E para enfrentar o avanço da violência, nada melhor que treinamento. Foi justamente o que fizeram policiais militares, civis, federais e guardas municipais de Piracicaba. Eles participaram durante três dias do curso de contenção de atirador ativo, inédito aqui no Brasil, oferecido pela SWAT, a Unidade de Armas e Táticas Especiais da Polícia dos Estados Unidos. O norte-americano Terry Nichols, especialista em ações deste tipo, comandou a parte teórica e também a parte prática do curso. A atuação de atiradores criminosos é mais comum no exterior, mas o Brasil assistiu recentemente a um caso parecido na escola de Realengo, no Rio de Janeiro, o que exige preparo de quem trabalha nas ruas no combate à violência. Mas a gente tem que sempre estar preparado para o pior. É uma novidade que a SWAT está trazendo, já que eles têm essa experiência de muitos anos, muitos e muitos anos nos Estados Unidos, frequentemente acontecem fatos lamentáveis desse. O curso foi trazido à Piracicaba pelo FUNSEG, o Fundo Municipal de Segurança, que atua como parceiro das forças policiais. São seis entidades que criou a FUNSEG e tem verbas de cada entidade para poder custear os custos que, porventura, haja necessidade por parte das polícias. Portanto, a gente está com as nossas polícias treinadas, habilitadas, equipadas, e isso com certeza existe um grande movimento para isso e temos grandes homens para isso também. Obrigado. 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 Obrigado.